Na rotina de te esperar Hoje eu não vou vencer A batalha de escolher Te procuro, deixo ir O tempo não quer me ouvir Enquanto o mundo adormece O meu coração não esquece Sempre eu penso no seu corpo quente Eu lembro da dentro da gente Uma distância sem dosar Ontem eu me senti tão forte Hoje tudo é você de novo Uma distância sem dosar Deus me ajuda como eu sigo sempre Seguindo meu caminho eu senti Se eu só quero desencantar Como faz pra não lembrar da boca Do gosto do seu corpo todo Você chamou de Nirvana Como não lembrar do seu gemido Um paraíso construído Nenhum prazer é proibido Você chamou de Nirvana O tempo não quer me ouvir Enquanto o mundo adormece O meu coração não esquece Sempre eu penso no seu corpo quente Eu lembro da dentro da gente Uma distância sem dosar Ontem eu me senti tão forte Hoje tudo é você de novo Uma distância sem dosar Deus me ajuda como eu sigo sempre Seguindo meu caminho eu senti Se eu só quero desencantar Como faz pra não lembrar da boca Do gosto do seu corpo todo Você chamou de Nirvana Como não lembrar do seu gemido Um paraíso construído Nenhum prazer é proibido Você chamou de Nirvana O que você chamou de Nirvana O que você chamou de Nirvana